Pagode a Massa.net Vou mostrar pra você que eu não sou pegajoso Não sou robótico, nem pegajoso Eu sou um preto daquele estilo ogro Minha pecada, essa cantinagem não tem caô Aqui é pré-budiagem, você quer o quê? Eu quero o poder Mas você quer o quê, vida? Eu quero o poder Você quer o quê? Eu quero o poder Você quer Vai, vai, viga, vai, vai, vai Quer poder Ela quer poder Fazer uma de氣 Vai, 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 vai Ela quer poder Ela quer poder É pé pute, 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 é pré-butiagem, é pré-butiagem Eu não sou romântico, nem pé cachorro, eu sou um medo, que aqui é de estilo ogro, que bate a pegada, é sacanagem Então vim cá, ó, aqui é pé putiagem, você quer o quê? Eu quero o quê? Você quer o quê? Joga pra cima! Joga pra cima! Vai porra! Vai, vai, vai! Cude, 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 cude. Obrigado meus amores. Simbora, HIIT HAL. Vuita la batera. Essa música nova tá batendo em todos os paredões. Em nome de BR Produções, nome da Suta é Hit Hound, Thiago Pereira na voz. Essa novia tá sonhada, quer trepar no meu chevette. Tá sonhada, vai trepar no meu chevette. Vai trepar, vai trepar por 5x7. Vai trepar, vai trepar por 5x7. Vai trepar, vai trepar no meu chevette. Vai trepar, vai f$ 1, sei né Gilbait. Agora vai, vai 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 vai! Vai trepar por 5x7. Vai trepar, 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 trepar. Olha o trepa, olha o trepa, olha o trepa! Trepa, trepa, trepa. Trepa, 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 trepa da cabeça minha banda Tá novinha, tá sonhada, vai trepar no meu chevette, tá sonhada, vai trepar no meu chevette Vai trepar, vai trepar pro 5-7, chega pra cima, chega pra cima, vai rolar Trepa, 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 tre Treplandinha, treplandinha Para com isso, tu quer se envolver mas já sabe que eu sou bandido Para com isso, para com isso Tu quer namorar mas eu não quero compromisso Sou xereta, xereta Gostando na ponta do bico Gostando na ponta do bico Xereta, xereta Gostando na ponta do bico Sou xereta, xereta Gostando na ponta do bico Gostando na ponta do bico Da ponta do bico Da ponta, da ponta, da ponta Sou xereta Vai, 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 vai Para com isso, para com isso Tu quer se mover, mas eu não quero compromisso Para com isso, para com isso Tu quer se mover, vai, 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 vai Xereca, bastando na ponta do bico Só Xereca, bastando na ponta do bico Só Xereca, só Xereca, só Xereca, só Xereca Só Xereca, Xereca, bastando na ponta do bico Só Xereca, só Xereca Trepa no pelo, 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 pelo Trepa no pelo, trepa, trepa no pelo Atividade, antes de trepar no desenvolvimento com a novia, véi Gostosinha, gostosinha ela, véi Uhul, curu da gravação Pagode é massa, vai, 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 vai Trepa no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Trepa, 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 trepa Trepa no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo O abraço a todos os paredões da Bahia Trepa no pelo Barberê do Dai, tamo junto Trepa no pelo, no pelo, BR Produções E se ficar puto, é pior Pagodeamassa.net Se eu tenho a cara do freio, bota a fragante é laranjada Peço pra minha novinha, pra guardar a minha quadrada Se eu tenho a cara do freio, bota a fragante é laranjada Peço pra minha novinha, pra guardar a minha quadrada Sintonia na favela, atividade é constante A sintonia na favela, atividade é Pirocada, pirocada Vai porra, vai porra, vai, vai, vai Pirocada Pirocada, pirocada Coruja gravação Pirocada, pirocada Pirocada, pirocada Pirocada, virocada Pirocada, traficante Tambina, traficante É brebo de chage, é brebo de chage, é brebo de chage Já tenho a cara do freio P.R. Produções, geromale e produções 719-9665-1945 Sintonia na favela, atividade é constante Vai vireta, vai poha, vai poha Sobira herva É ae 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 Kixi, 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 Kixi Bira, cara É, é, é... Kixi, 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 Kixi Vai porra, vai porra, vai porra Vai porra, vai vinta, vai vinta, vai vinta Tita picante, pirocada Tita picante, pirocada, pirocada Tita picante Tita picante Tita picante Descansa tudo filão da puta